Silva, que ainda tem um tempo de quatro minutos para fazer o seu pronunciamento em nome do Solidariedade. Senhora Presidente, parlamentares, extensionistas, agricultores, eu quero tratar de um assunto que ele é recorrente todos os anos, nesta casa, no Brasil inteiro, e que causa grande transtorno para todos os produtores rurais brasileiros, que é a renegociação das dívidas. Eu estou vindo aqui, em nome da Frente Parlamentar da Assistência Técnica e Extensão Rural, como extensionista, como agricultor e, principalmente, um mandato dedicado com exclusividade às causas da agricultura familiar brasileira. É pedir ao Presidente da República que não ceda às pressões e faça a sanção integral da medida provisória 707 da renegociação das dívidas dos agricultores. Talvez os tecnocratas que ficam nos gabinetes não sabem a importância e o impacto na vida de uma família rural lá nos gotões do nosso Brasil. Aqueles homens e mulheres que, o dia todo, desde madrugada, cuidam da terra, lavam o solo, plantam sementes, acreditam no bom tempo e, quando chega o tempo da colheta, nem sempre conseguem colher o esperado. Isso leva essas famílias rurais a se endividarem. E, no Brasil, há uma praga da lavoura que prejudica ainda mais que a falta de planejamento do governo. E não é do governo que está aí. São várias e várias gestões dos governos federais que não planejam a nossa agricultura e ficam lançando os planos safras, faltando 90, 60 ou 120 dias para iniciar o plantio das lavouras. E como que um agricultor vai tomar sua decisão se, num momento mais estratégico, dele saber que cultivar ele vai plantar, que tipo de fertilizante ele vai utilizar, quais as práticas conservacionistas que ele vai utilizar para produzir com sustentabilidade, se ele não sabe se vai ter crédito, se terá seguro e se terá também apoio na comercialização. Por isso, essa medida provisória, da qual eu fui um dos que debateu muito, defendendo os interesses dos agricultores aqui, e fiz duas emendas que foram aprovadas. A primeira delas é o perdão das dívidas daqueles agricultores com montante até 10 mil reais. E eu digo que quem tem que pedir o perdão não são os agricultores, são as pessoas que fazem os planos, planejam os planos safras, que já sabem que não vai dar certo. E depois, quem lucra mais são os bancos, os agentes financeiros, que, deputada Érica Cocaia, para cada operação do Pronaf, às vezes 5, 10 ou 15 mil reais, eles recebem por ano quase 500 reais. Se um agricultor, e olha aqui, um milhão e meio, eu sou técnico, procuro ser estudioso da área, um milhão e meio de agricultores têm suas dívidas menores do que 3.600 reais. Um grande montante dessas dívidas foram contraídas antes de 2006. Portanto, você tem 10 anos. Se você multiplicar a remuneração dos agentes financeiros de 500 reais por ano, quem está ganhando dinheiro são os agentes financeiros. Presidente, eu pedia que eu anexasse o meu tempo. São os agentes financeiros. Então, na verdade, quem tem que pedir perdão não são os agricultores. Quem tem que pedir perdão é o governo que constrói, elabora as políticas públicas que não apoiam e não incentivam os nossos agricultores. Queria também dizer que a agricultura familiar, deputado Augusto Carvalho, que esteve comigo hoje, com toda a liderança do Solidariedade, com o ministro da Casa Civil. Estivemos lá levando esse pleito pessoalmente para dizer que ele nos ajude e que o presidente não se intimide, inclusive com a equipe do Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda e outros interesses que possam estar pressionando o presidente para não sancionar a medida provisória 707. Lembrando que a agricultura familiar nunca foi e nunca será tema da pauta social do governo. A agricultura familiar é da pauta da macroeconomia do país. 55% dos itens que influenciam o IPCA, influenciam a infração do nosso país, vem da agricultura familiar. Então, isso é fundamental. Não confundir que a agricultura familiar deve ser tratada como um tema da pauta social do governo. independente do tamanho das propriedades, que seja uma de um milhão de famílias assentadas da reforma agrária, que sejam os agricultores familiares do norte, do sul, do centro-oeste e do nordeste brasileiro, especialmente da minha Minas Gerais, da nossa Minas Gerais, eles precisam terem assistência técnica de qualidade. E essa demanda que eu trago aqui, ela é vinda também de uma Assembleia Geral, a 27ª Assembleia Geral das Emateres do Brasil, que é da Asbrae, onde colocaram ali os dirigentes dessas empresas que estão espraiados aí em 5.300 municípios do Brasil, a necessidade, a importância de fazer justiça com os nossos agricultores e agricultoras. Ali estão as mulheres rurais, os ribeirinhos, os quilombolas, os assentados da reforma agrária, os jovens rurais que estão lá garantindo o alimento na mesa de todos nós. Que, aliás, a agricultura familiar, ela produz 70% dos alimentos colocados na mesa dos brasileiros todos os dias. Gera um milhão de empregos, 12 milhões de empregos no campo. E ainda mais que o Brasil tem hoje esse mesmo número de desempregados espalhado por todos os municípios brasileiros. E tem um fato importante. Como ontem foi a Assembleia da Asbrae, eu quero homenagear a Asbrae, porque aquele agricultor que ele não tem assistência técnica, ele tem um valor bruto da produção por hectare por ano de aproximadamente R$ 360. Aquele agricultor que tem uma assistência técnica ocasional, uma orientação, se ele participa de um dia de campo, de uma palestra ou de uma demonstração técnica, ele já consegue elevar esse valor bruto da produção para R$ 1.560. Se ele tiver uma assistência técnica intensiva, ele já consegue multiplicar o valor bruto dessa produção por quatro vezes. Por isso, eu sempre defendo e sempre estarei aqui ocupando esse espaço aqui na Câmara dos Deputados para defender que a assistência técnica tem que ser pública, gratuita, de qualidade e caminhar no sentido da universalização desse serviço que, aliás, como a saúde, educação e a segurança, a assistência técnica e extensão rural deve ser vista pelo Estado brasileiro como um serviço essencial. Presidente, queria que fosse divulgado de ampla forma nos anais de comunicação dessa Casa. Muito obrigado. Deputado Zé Silva, parabéns pelo pronunciamento em defesa da assistência técnica.